Vamos falar em Porta Cris, ok? Ok Aí galera, mesmo não tendo tirado o forro de porta Como é que eu vou colocar isso aqui de volta sem ter nenhum problema? Simplesmente com isso aqui, ok? Eu dou uma molhada com isso aqui pra ele escorregar fácil Levanto essa parte do meio aqui, novamente Coloco a ponta dele ali Empurro Tá de volta no lugar Tá pronto, faço sim Thank you